Música O Brasil deve ter mais 68 milhões de vacinas contra o novo coronavírus até o mês que vem. E você vai ver também. Instalação de CPI deve ficar para depois do feriado. Comércio reabre em etapa de transição das fases de restrição do Plano São Paulo. Música Banco Central aponta a economia brasileira com níveis acima dos índices pré-pandemia. Música Anvisa autoriza testes de mais uma vacina chinesa no Brasil. Você vai ver a partir de agora no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Música Olá, boa tarde. Até maio, o Programa Nacional de Imunizações deve contar com mais 68 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a Fundação Oswaldo Cruz vai entregar 18 milhões de vacinas contra a Covid-19 até o final de abril. Bolsonaro detalhou pelas redes sociais que, desse total, 4,7 milhões de doses vão ser liberadas nesta semana. E mais 6,7 milhões estão previstas para a semana que vem. Na última sexta-feira, a Fiocruz repassou 2,8 milhões de doses da vacina Oxford-AstraZeneca ao Programa Nacional de Imunizações, totalizando 5 milhões de doses na semana passada. O presidente ainda prevê que o volume de entrega de imunizantes cresça nos próximos meses. Para o segundo semestre, a Fiocruz deve entregar 110 milhões de doses. O Ministério da Saúde também informou que o consórcio COVAX Facility prevê que, em maio, mais de 4 milhões de doses da vacina Oxford-AstraZeneca, fabricadas na Coreia do Sul, sejam entregues. O Brasil tem direito a 10,5 milhões de doses. Em março, foi enviado um total de 1 milhão de doses da vacina. Com isso, ficam faltando mais 5,5 milhões de doses do montante da COVAX Facility. E o Instituto Butantan também recebeu mais 3 mil litros de IFA para produzir 5 milhões de doses da Coronavac. A carga chegou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Com um atraso no recebimento da matéria-prima da China, o Butantan deve completar a entrega das 46 milhões de doses que estava prevista para o fim de abril, até o dia 10 de maio. Desde ontem, o comércio do estado de São Paulo pode reabrir as portas. Cultos religiosos também estão permitidos nessa fase de transição, da fase vermelha, que é a mais restritiva, para a laranja. O estado mais populoso do país, com 46 milhões de habitantes, entrou em uma fase de transição, que também prevê a reabertura de restaurantes, salões de beleza, cinemas e teatros a partir de 24 de abril. A gente fica em casa há muito tempo e acaba ficando um pouco deprimido, entendeu? Então, é muito importante ter o comércio aberto de novo para oxigenar o nosso país, as nossas coisas, para ficar mais fácil. Você sair assim para um lugar assim, que nem aqui, aberto, a gente vê que também tomando todos os cuidados. É muito radical deixar fechado, obviamente, que não dá para ser como antes. Mas abrindo com todos os cuidados, eu acho que já estava na hora de abrir, sim. As lojas estão autorizadas a abrir entre as 11 da manhã e as 7 da noite, com 25% da capacidade. A população ainda não pode permanecer nas ruas entre as 8 da noite e as 5 da manhã. Então, reforçando, no próximo sábado vai começar uma nova etapa com o retorno das atividades culturais, salões de beleza, academias e restaurantes. A prévia do Produto Interno Bruto registrou a décima alta seguida e está acima do nível pré-pandemia. Os dados foram divulgados hoje pelo Banco Central. O índice de atividade econômica, que sinaliza uma prévia do Produto Interno Bruto, avançou 1,7% em fevereiro. Segundo o Banco Central, essa foi a décima alta seguida. Com o novo crescimento, o indicador alcançou 143 pontos na série e ficou acima do patamar de fevereiro do ano passado, que teve 140 pontos. Apesar da alta, o indicador ainda registra perdas de 4% no acumulado dos últimos 12 meses. Já no trimestre, entre dezembro e fevereiro, a alta da prévia do PIB é de 3,13%. Em 2020, a economia brasileira encolheu 4%, mesmo após registrar uma forte retomada ao longo do segundo semestre. O maior tombo da série histórica do IBGE, iniciado em 1996, foi guiado pelas quedas significativas da indústria, com baixa de 13,5%, e dos serviços, com redução de 4,5%. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, informou que a CPI da pandemia pode ser instalada já na quinta-feira, depois do feriado de Tiradentes. Antes disso, os senadores devem analisar e definir as prioridades. Essa semana vai ser decisiva para a CPI da Covid-19, que deve investigar a conduta do governo federal, de estados e de municípios no combate à pandemia. A expectativa dos parlamentares é de que até a quinta-feira a comissão já tenha as funções oficializadas. A CPI da Covid tem 11 titulares e 7 suplentes. Como determina o regimento, o senador com mais idade do colegiado, neste caso, o Otto Alencar, do PSD, é quem preside e faz a convocação da primeira reunião. Nesse encontro, devem ser definidos o presidente, o vice e o relator da CPI. Sob responsabilidade da presidência, fica a condução dos trabalhos e a escolha de postos-chaves da comissão, inclusive do relator. Na prática, os nomes são definidos nos bastidores e a eleição só confirma acordos já acertados. Randolfe Rodrigues, do Partido Rede, deve ficar com um dos cargos. O MDB, por ser a maior bancada do Senado, também deve ter uma função na CPI. Esse mês, a lei do stalking entrou em vigor. Mas, afinal, o que caracteriza esse crime? Vamos ver na reportagem. Stalking é uma palavra da língua inglesa que significa perseguição. Agora, uma pessoa que perseguir outra, de qualquer forma, invadindo a liberdade e a privacidade, colocando em risco a integridade física ou psicológica, será responsabilizada criminalmente por isso. Até mesmo, se for pelas redes sociais. A lei do stalking entrou em vigor no dia 1º deste mês. E em Dourados, dois homens foram presos, aqui no 1º Distrito Policial, pela prática do crime. Esse delegado explica o que muda no cotidiano da Polícia Civil, com a sanção da nova lei 14.132. Essa lei nós entendemos que foi um avanço, porque houve a revogação da contravenção penal, de perturbação da tranquilidade. Então, essas condutas não são mais tidas como uma mera contravenção penal, e sim como a prática de um crime. Então, toda pessoa que se sentir lesada, pode procurar a delegacia de polícia. Nós faremos o registro de boletim de ocorrência, e estaremos instaurando o respectivo procedimento para apuração do caso. Almoça Júnior diz que a lei não se aplica apenas ao ambiente doméstico, que qualquer pessoa pode ser responsabilizada, e que o crime vem crescendo no ambiente virtual. Toda e qualquer pessoa que adote uma postura de perseguição reiterada, obsessiva, contra qualquer pessoa, estará sujeito a essas penalidades previstas no crime de stalking ou perseguição. Para o presidente da 4ª Subsessão da OAB de Dourados, a lei surge para criminalizar a prática de perseguição, e por limite nas redes sociais, contra os chamados haters. Hoje, com as redes sociais, é muito comum esse tipo de coisa. A gente também tem ouvido nos últimos dias a figura do hater. O hater é aquele provocador de redes sociais. É aquele que desacata nas redes sociais. E isso pode ser algo interpretado apenas como um mero incômodo, mas isso pode tomar dimensões, e com o advento da lei, esse que era tratado como um mero incômodo, inclusive sob a ótica de uma mera contravenção penal, passou a ser tratado agora pelo Código Penal interpretado como crime. O representante da OAB diz que o crime tem ainda qualificadora, que pode aumentar o tempo da pena em até 50%. A pena sobe de dois anos, a pena máxima de dois anos para três anos, quando a vítima é criança, quando a vítima é idoso, quando o crime é praticado com o uso de arma de fogo, ou quando o crime é praticado contra a mulher em detrimento do gênero. Para o Instituto Mulher, a nova lei traz mudanças importantes, principalmente no combate à violência contra a mulher. A gente sabendo que tem mais esta ferramenta, agora a gente sabendo que a gente pode punir um pouco mais esse agressor, para nós isso é muito, muito relevante. Edna Bonelli, presidente da entidade, diz que esse crime não está previsto no texto da lei Maria da Penha, mas acredita que futuramente possa ser acrescentado. De uma certa forma, é uma grande vitória também para quem trabalha com a violência doméstica e com a lei Maria da Penha. Há uma lacuna. Mas é tudo muito novo. E claro que talvez futuramente isso possa fazer parte da lei Maria da Penha, porque todas as alterações que vêm para beneficiar, para estruturar, para facilitar a implementação da lei Maria da Penha, tem sido feita. O Brasil registrou até agora mais de 373 mil mortes pela Covid-19 desde o início da pandemia. A média móvel de óbitos indica uma tendência de estabilidade. O Ministério da Saúde registrou mais 1.657 mortes pelo coronavírus em 24 horas. O país tem agora 373 mil 335 vítimas. Também foram registrados 42 mil 980 casos de Covid neste domingo. No total, já são mais de 13 milhões 943 mil diagnósticos confirmados. A média de novas mortes está em 2.885. É o patamar mais baixo desde 8 de abril, quando ficou em 2.820. Já a curva de novos casos está em 65.864. Aumentou em comparação com o de anterior, depois de cair por cinco dias seguidos. Agora, analisando a evolução da doença por estados, podemos verificar que o aumento nos óbitos pelo coronavírus aparecem oito deles. Acre, Amapá, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro e Roraima. Desta vez, 13 estados registraram estabilidade. O Brasil já aplicou mais de 35 milhões e 817 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais de Saúde, mais de 26 milhões e 210 mil pessoas foram imunizadas com a primeira dose, o que equivale a 12,38% da população, e 9 milhões 606 mil pessoas já receberam a segunda dose da vacina. Uma portaria do Ministério da Saúde que destina verba a ações para gestantes foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O auxílio extra de quase 250 milhões de reais vai ajudar a garantir a saúde à mãe e ao bebê durante a pandemia. O incentivo financeiro federal de 247 milhões de reais é destinado a ações de apoio à gestação, pré-natal e pós-parto com vistas ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, o valor foi liberado ao Fundo Nacional de Saúde, aos fundos municipais e distrital de saúde, de modo automático e em parcela única. Os recursos devem ser aplicados no monitoramento de gestantes e puérperas, mulheres que deram à luz há pouco tempo, com síndrome gripal, síndrome respiratória aguda grave ou com suspeito ou confirmação de Covid-19. A verba também será investida no suporte ao distanciamento social para mães que não possuam condições para a realização de isolamento domiciliar. Nesse sentido, os recursos vão fomentar a utilização das casas para gestante, bebê e puérpera. O Ministério da Saúde recomendou que as mulheres, se possível, adiem os planos de engravidar até uma melhora nos números da pandemia. E depois do intervalo, a gente vai falar dos testes com mais uma vacina chinesa no Brasil. A gente volta já. Música Uma nova vacina chinesa recebeu autorização da Anvisa para ser testada no Brasil. Esse é o sexto teste de fase 3 liberado pela agência reguladora. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou os testes de mais uma vacina contra a Covid-19. O imunizante é desenvolvido pela chinesa Clover Biopharmaceuticals em parceria com a norte-americana Dynavax. 22 mil voluntários devem ser recrutados nesta fase final de testes, sendo 12 mil e 100 no Brasil. Os testes por aqui devem acontecer nos estados do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro. Estudos de fase 1, já publicados na revista científica The Lancet, mostraram que o imunizante teve forte capacidade de gerar resposta imunológica, além de ter um perfil de segurança adequado. Depois de aprovada, a vacina deve fazer parte da iniciativa Covax Facility para disponibilizar vacinas de forma equitativa a centenas de países. A Caixa Econômica paga hoje a primeira parcela do auxílio emergencial para quem recebe o Bolsa Família e tem o NIS, o número de identificação social, terminado em 2. Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial. Os pagamentos da primeira parcela vão até o dia 30 de abril para todos os beneficiários. O Serviço Penitenciário da Rússia decidiu transferir o opositor Alexei Navalny para um hospital para presos. Ele está em greve de fome há três semanas. Autoridades afirmaram em um comunicado que uma comissão de médicos decidiu pela transferência do opositor, que teve o estado de saúde considerado satisfatório. O texto ainda afirma que ele é examinado diariamente por um médico terapeuta e que foi prescrita uma terapia de vitaminas com consentimento do paciente. O estado de saúde de Navalny gera grande preocupação porque ele sobreviveu há menos de um ano ao envenenamento por uma substância neurotóxica. O opositor iniciou a greve de fome em 31 de março para protestar contra as más condições da detenção. Ele acusa a administração penitenciária de impedir o acesso de um médico e de remédios. A União Europeia se declarou profundamente preocupada com a saúde de Navalny e os chanceleres do bloco iniciaram nesta segunda-feira uma reunião por videoconferência para examinar o caso do opositor. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que se o Brasil receber um bilhão de dólares em ajuda da comunidade internacional, poderá reduzir o desmatamento ilegal da floresta amazônica em até 40%. Vamos ver o que o Salles disse. Nós vamos fazer todas as ações que nós pudermos com o nosso orçamento e os nossos recursos. E há um plano apresentado aos Estados Unidos, mas que pode ter ajudas não só do governo americano, mas de empresas privadas nos Estados Unidos e de outros países, e também governos de outros países, que requerem um bilhão de dólares para que possam ser aumentados. Salles fez essas observações depois que os Estados Unidos pediram ao Brasil uma ação imediata para alcançar recursos concretos. Em resposta à carta que o presidente Jair Bolsonaro enviou ao seu colega americano, Joe Biden, na quinta-feira, pedindo recursos para erradicar o desmatamento ilegal até 2030. É preciso que haja recursos e dedicação intensos para que isso seja alcançado. É um tema difícil, porque, como eu já disse, é um território bastante grande, onde vivem 23 milhões de pessoas. Então, esse é o tamanho do desafio. Essa ajuda, segundo Salles, serviria para fortalecer as ações e, ao mesmo tempo, criar uma alternativa econômica para os moradores da região amazônica. Em um comunicado assinado por representantes dos Estados Unidos e China para o clima, os dois países se comprometeram a cooperar no que chamaram de problema urgente das mudanças climáticas. As duas potências destacaram estar comprometidas a cooperar entre si e com outros países para enfrentar a crise climática com a seriedade e a urgência que ela exige, afirmaram. Na nota, Estados Unidos e China dizem estar esperando ansiosamente pela cúpula ambiental virtual organizada pelo presidente americano Joe Biden na próxima quinta e sexta-feira, embora o texto não informe se o presidente chinês, Xi Jinping, assistirá ao evento. O presidente democrata convidou 40 líderes mundiais para esta reunião de rara magnitude para um presidente no poder há apenas três meses. A nota conjunta listou vários caminhos para a cooperação entre Estados Unidos e China, as duas maiores economias do mundo, que, juntas, respondem por quase metade das emissões de gases causadores do efeito estufa responsáveis pelas mudanças climáticas. O domingo foi de homenagens às vítimas do coronavírus na Alemanha, onde a Covid-19 deixou quase 80 mil mortos. Em Berlim, a chanceler alemã Angela Merkel e o chefe de Estado Frank-Walter Steinmeier homenagearam as vítimas na Igreja Memorial do Kaiser Guilherme II e na Concertowns da capital. O presidente alemão afirmou que é muito importante fazer uma pausa para se despedir com dignidade de todos aqueles que morreram durante a pandemia. No mundo todo, segundo a Universidade Johns Hopkins, mais de 141 milhões 459 mil diagnósticos já foram confirmados desde o início da pandemia e 3 milhões e 20 mil pessoas morreram. Um acidente ferroviário no Egito deixou 11 mortos e mais de 90 feridos. Oito vagões de um comboio Kiedu Cairo para Mansura descarrilaram perto da cidade de Tuque, na região do Delta do Nilo. Mais de 50 ambulâncias foram enviadas para o local e ajudaram a transportar os feridos. Segundo as autoridades, as causas já estão sendo investigadas. No Egito, acidentes de trem ocorrem com certa frequência devido à precariedade da infraestrutura ferroviária e de uma manutenção insuficiente. Em março deste ano, pelo menos 20 pessoas morreram e 199 ficaram feridas em um acidente no sul do Egito. Quatro pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte, a leste de Paris. O acidente ocorreu neste domingo. O modelo Robin DR-400 havia decolado de Beauvoir, a noroeste da capital. A aeronave foi encontrada em um campo perto de Saint-Paty. Uma unidade de busca da gendarmeria foi enviada ao local onde havia um forte cheiro de querosene. Uma investigação foi iniciada para determinar a causa do acidente. O avião caiu a cerca de 20 quilômetros do maior aeroporto da França, o Char de Gaulle. Familiares e amigos se reencontraram hoje depois dos primeiros voos, nas viagens sem restrições entre Nova Zelândia e Austrália. Após quase 400 dias de fechamento das fronteiras pela pandemia de coronavírus, o momento foi de emoção. Vimos cenas hoje nos aeroportos da Nova Zelândia que nos lembram do sacrifício pessoal e o preço pago por muitos neozelandeses. Vimos avós e netos se encontrando pela primeira vez, entes queridos e parceiros se reunindo, aqueles que sentiram profunda falta de alguém. Eu não podia pensar em outra coisa além de associar a uma cena que revela meu gosto por filmes de amor. A primeira-ministra celebrou a política eficaz contra a Covid-19 nos dois países que permitiu a reabertura. O acordo permite que os passageiros voem entre Austrália e Nova Zelândia sem a necessidade de respeitar uma quarentena obrigatória ao chegar ao seu destino. Antes da pandemia, os australianos representavam 40% dos turistas e estrangeiros que visitavam a Nova Zelândia, com quase um milhão e meio de viajantes em 2019. Centenas de milhares de neozelandeses expatriados vivem na Austrália e antes da pandemia, muitos viajavam regularmente para visitar o arquipélago em um trajeto de três horas. A bolha entrou em prática após meses de negociações entre os países vizinhos, que conseguiram controlar em grande parte a pandemia de Covid-19. A medida foi celebrada como um importante marco para restabelecer a indústria da aviação mundial, muito abalada pelo coronavírus. Na Tailândia, dois elefantes machos decidiram disputar a preferência de uma fêmea bem no meio de uma estrada movimentada. A gravação foi feita pelos motoristas que foram obrigados a parar seus carros na rodovia. Os dois elefantes travam uma disputa pelo comando do bando e também pelo direito de se reproduzir com uma fêmea do grupo, que não aparece no registro. É possível observar que eles caminham, mas um animal acaba tendo uma postura mais agressiva e deixa o seu oponente acuado, tanto que até caminha para trás. A cena despertou a curiosidade dos motoristas. Vários saíram de seus veículos para observar ou registrar com smartphones. Em um vídeo que mostra uma imagem mais aproximada, os dois animais dão sinais de estresse. Eles balançam a tromba, rabo, cabeça e orelhas. Como caminham em um sentido da estrada, os motoristas se assustam com a possibilidade dos elefantes avançarem sobre seus carros. O problema é que os bichos começaram a ficar mais estressados, mais agressivos. Repare que partem para o ataque. Por isso, alguns condutores decidem dar meia volta. Outros correm a pé mesmo. Teve até quem engatasse a marcha ré no automóvel. Na sequência, um elefante desiste da briga e sai correndo. O outro o persegue. Os motoristas tentaram desviar e saíram da trajetória dos mamíferos. Os dois bichos acabam entrando em uma via secundária e fogem pela mata. Que susto, hein? O caso foi registrado há poucos dias na estrada do Parque Nacional da província de Chacho-en-Gao, na Tailândia. Na Fórmula 1, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, venceu o grande prêmio da Emília Romanha, na Itália. Foi uma corrida agitada por causa da chuva. Ainda na volta de apresentação, Charles Leclerc, da Ferrari, quase pôs tudo a perder saindo da pista. Mas ele conseguiu voltar a tempo. Na largada, Verstappen pulou da terceira para a primeira posição depois de uma disputa acirrada com Lewis Hamilton, da Mercedes. A corrida na pista de Imola teve um fato raríssimo nos últimos anos. Um erro de Hamilton. Ele saiu do traçado e bateu no muro, mas seguiu no grande prêmio. Logo em seguida, uma batida forte tirou da corrida Valtteri Bottas e George Russell. Russell ficou bravo com o piloto finlandês e bateu no capacete dele. Por causa do acidente, a corrida chegou a ser paralisada. Depois do safety car, Verstappen abriu vantagem para os outros carros, enquanto Hamilton fazia uma corrida de recuperação. Verstappen venceu, com Hamilton em segundo e Lando Norris, da McLaren, na terceira posição. Com duas etapas disputadas, Hamilton é o líder do campeonato com um ponto a mais do que Verstappen. Essa edição fica por aqui. Você confere outras informações daqui a pouco com a Juliana Dariva e no YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau, boa tarde. Tchau, boa tarde.